Com a ideia de incentivar a produção de carne suína de alta qualidade e demonstrar as opções de preparo diferentes, um grupo de empresas da Suíno Cultura se reuniu e preparou um workshop. O dia foi de aprendizado e de valorização do trabalho de quem atua no ramo da Suíno Cultura. O workshop reuniu cerca de 40 pessoas e foi promovido pela Biribas Genética de Suínos, Cascavel Country Club, Fricel e Headhunter Gastropub. E também teve até gente de fora. O Anderson veio de Santa Catarina representar a Duroc catarinense. Estamos hoje junto com o pessoal da Biribas fazendo o primeiro workshop, falando um pouco mais sobre a produção de carne suína premium, uma carne de qualidade. Então hoje a gente está fazendo aí uma apresentação, vai ter degustação de cortes, vai ter carne de fumada, vai ter charcutaria, vai ter embutidos. E o intuito desse encontro é fortalecer o consumo da carne suína e fortalecer mais ainda esse consumo dessa proteína, que é uma carne suína premium, que é muito bem produzida, com conceito, qualidade, algo novo que está surgindo aí no mercado, está tendo procura, pessoal da alta gastronomia, pessoal de restaurantes e até o consumidor final mesmo está em busca, está procurando, está exigindo que essa carne que está sendo apresentada hoje. O evento foi realizado com o objetivo de incentivar o consumo da carne suína na região. A carne premium, preparada no workshop, é resultado do melhoramento da genética animal. O cruzamento da raça Berkshire, Duroc e o Pietran, junto com o Moura. Isso traz um sabor de carne, uma suculência, um marmoreio, coloração de carne e aliado isso sempre a viabilidade do produtor rural. Então o que nós estamos apresentando aí é o que tem de mais moderno dentro da cadeia de suinocultura, em termos de qualidade de carne e está disponível para todos os produtores do Brasil inteiro. Da criação à degustação, a troca de experiências e o conhecimento marcaram o evento. E claro que não faltou sabor nos cortes nobres servidos no encontro. E claro que não faltou sabor nos cortes no solo. E claro que não falou, O campo vai ser num grupo de caramérica удив Dorothy Спrifo. E claro que não faltou sabor os cortes no Fusion comerciais. A CIDADE NO BRASIL